Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para mais uma videoaula. Dessa feita, vou ensinar vocês a confeccionar essa linda passadeira. Já tem o vlog, se você ainda não viu aí no canal. Então, ó, ela é confeccionada aqui, ó, desse desenho, aqui é o meio da nossa peça e aqui tem mais um desenho igualzinho. Já adianto que é uma peça bem econômica, desse tamanho que ela ficou, com 1,14m por 42cm de largura, ela ficou, eu usei 393 gramas. Então, ó, olha o tanto de barbante que sobrou. Dá para fazer mais uma passadeira dessa, tá bom? Então, eu usei a agulha 3,5, vou deixar aí passando aí os materiais que eu utilizei certinho e na descrição também tem. Então, se você já gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, confere os demais vídeos que tem aí, já deixa aí dizendo o que você achou dessa linda peça, se você vai fazer. Então, sem enrolação, vamos lá para o passo a passo. Para o nosso trabalho de hoje, vamos utilizar o barbante numeração 6, é o barbante baratinho e aqui não tem cor, tá? É sortido e tá mesclado, mas é um tom de azul escuro, um azul jeans mais ou menos, tá? Também vamos precisar de uma agulha 3,5 e uma tesoura para fazer os arremates. Vamos começar fazendo 74 correntinhas. Então, eu dou aqui, ó, minha primeira laçadinha, busco e faço a minha primeira corrente. Então, aqui eu tenho a minha laçadinha inicial e a minha primeira correntinha. Agora, eu laço, faço a minha segunda, a minha terceira e assim eu vou continuar até completar as 74, tá bom? Vou fazer aqui a minha e já venho. Fiz as 74 correntinhas, agora eu vou contar voltando, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, na oitava correntinha eu vou prender um ponto alto. Então, dessa forma, a gente vai formar aqui o primeiro bloquinho, tá? Aqui da curva, ó. Faço duas correntes, laço, pulo dois pontos de base, no próximo faz um ponto alto. Formei o meu segundo bloquinho. Duas correntinhas, laço, pulo dois pontos, no próximo faz um ponto alto. Já fiz o meu terceiro bloquinho. Então, eu vou seguir com esse padrão até completar 11 bloquinhos, separados de duas correntes, pulando dois pontos de base. Vou fazer o meu e já volto. Então, aqui, ó, eu fiz os 11 bloquinhos, agora eu trabalho quatro pontos altos. Esse é o primeiro, venho no ponto à frente, faz o meu segundo. No ponto à frente, trabalho o meu terceiro. E no ponto à frente, trabalho o meu quarto ponto alto. Agora, eu vou repetir os 11 bloquinhos. Faz duas correntes, laço, pulo dois, faz um ponto alto. Já tenho o primeiro. Duas correntes, laço, pulo dois, faz um ponto alto. Até chegar no final e ficarmos com 11 bloquinhos, tá? Então, eu fiz aqui, ó, cheguei no final, fiz duas correntes, pulo dois pontos. Aqui, ó, é a minha última correntinha, tá? Essa outra aqui é a minha laçada inicial. Então, aqui na última corrente, eu prendo um ponto alto. Ajusto aqui, ó. E ficou assim. Então, ficou bem certinho a primeira carreira, tá bom? A segunda volta, vamos subir cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Viro o meu trabalho. Em todas as nossas carreiras, a gente vai subir cinco correntes, tá? Pra dar virada. Porque a gente sempre vai começar fazendo bloquinhos. Então, é duas correntes equivalem... Três correntes equivalem ao ponto alto e duas de separação. Laço, venho aqui nesse ponto alto e vou prender um ponto alto. Então, aqui eu já formei o primeiro bloquinho. Vou fazer duas correntes, pular dois no ponto alto, faz um ponto alto. Já fiz o meu segundo bloquinho. Eu vou completar aqui até ficar com dez bloquinhos. Então, aqui está os dez bloquinhos. Agora, vamos fazer dez pontos altos. Esse é o primeiro no intervalo de duas correntes e vou fazer dois pontos altos. Aqui em cima desses pontos altos, eu vou fazer um para cada. Então, aqui eu já formei o quatro pontos altos. No próximo ponto, trabalho o quinto. No próximo, faz o meu sexto. No próximo, faz o meu sétimo ponto alto. No intervalo, faz o meu oitavo e o meu nono ponto alto. E em cima do ponto alto, o meu décimo ponto alto, tá bom? Então, ficou com dez pontos altos. Agora, repito de novo, fazendo dez bloquinhos. Então, é bem facinho de fazer, tá? Vou continuar aqui até chegar no final e venho pra não ficar nenhuma dúvida. Então, chegando no final, eu faço duas correntinhas. Eu vou laçar, vou pular dois aqui na terceira e vou fazer um ponto alto, tá? Então, dessa forma, ó, a gente encerra a segunda volta. A terceira volta é o mesmo padrão. Então, vamos subir cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho, vim aqui em cima do ponto alto e faz um ponto alto. Formei o primeiro bloquinho. Agora, eu vou seguir fazendo um total de nove bloquinhos. Separado de duas correntes, pulando dois pontos de base. Então, eu vou fazer aqui os nove e já volto. Fiz os nove bloquinhos, trabalho sete pontos altos. Esse é o primeiro. No intervalo, eu vou fazer dois pontos altos. Já tenho três. Aqui nesse próximo ponto, faz um ponto alto. Formei o quarto. No ponto à frente, faço o meu quinto. No da frente, faço o meu sexto. E no da frente, faço o meu sétimo ponto alto. Vou trabalhar duas correntes. Pula dois pontos. No terceiro, faz um ponto alto. Formei um bloquinho. Agora, então, pessoal, vocês se atentem, ó. Aqui vai ser o meinho. Tudo que fizermos de um lado, a gente vai trabalhar do outro, tá? Então, agora aqui, a gente vai repetir os sete pontos altos e os nove bloquinhos, ok? Bem facinho de fazer, não tem como dar errado. É só você ir olhando a sua peça. Então, eu vou completar aqui essa carreira e venho pra gente dar início à próxima volta. Então, sempre no final você pula duas correntinhas, na terceira você faz o ponto alto, tá? Então, assim, formou, ó, a terceira volta. A quarta carreira é o mesmo padrão, sobe cinco correntes. Vira o trabalho e vou fazer aqui agora um total de oito bloquinhos. Então, aqui já tem o primeiro. Faz duas correntes, laço, faz um ponto alto. Formei o segundo bloquinho e vou completar até formar oito. Então, aqui, ó, completei os oito bloquinhos, vou fazer sete pontos altos. Então, esse é o primeiro. No intervalo eu sempre faço dois pontos altos. E vou seguir fazendo ponto alto para cada até completar os sete, tá? Fiz os sete pontos altos, eu vou fazer três correntinhas, laço, vou vir aqui, ó, nesse intervalo, vou fazer um ponto alto. Ok? Dessa forma. Vou fazer três correntes, laço, vou pular aqui, ó, um, dois, três, no quarto, e vou continuar repetindo esse padrão. Então, ó, se vocês forem ver, a gente vai começar a repetir. Então, é só fazer os sete pontos altos e os oito bloquinhos, tá? Então, vou fazer os sete pontos altos e os meus oito bloquinhos. Dessa forma, eu vou estar encerrando a quarta volta e já vou vir aqui para dar início à quinta carreira. Então, assim ficou a quarta volta. A quinta volta eu já subi cinco correntes, viro o meu trabalho e vou trabalhar aqui sete bloquinhos. separados de duas correntes, pulando dois pontos de base. Então, aqui eu já formei o meu primeiro. Faz duas correntes e vou repetir aqui até fazer os sete bloquinhos. Então, eu fiz aqui os sete bloquinhos, trabalho sete pontos altos, igual o padrão que eu estou ensinando, no intervalo sempre faz dois pontos altos. Então, dessa forma, eu já tenho três pontos altos. No ponto da frente, faço o meu quarto. No da frente, trabalho o meu quinto. No próximo, faço o sexto. E no outro, faço o sétimo ponto alto. Agora, vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir aqui nesse ponto alto e vou prender um ponto baixo. Assim. Tá bom? Agora, eu vou fazer cinco correntes. E vou repetir. Então, aqui eu pulei três pontos, pulo três. Aqui, a partir do quarto, eu vou repetir fazendo o padrão que eu orientei, que aqui a gente chegou no meio, então a gente começa a repetir. Tá bom? Faz sete pontos altos e sete bloquinhos. Então, assim ficou, ó, a minha carreira. Já fiz as cinco correntes. Agora, a gente vai dar início à sexta volta. Então, aqui, agora, eu vou trabalhar seis bloquinhos, separados de duas correntes, pulando dois pontos de base. É igual a gente tá fazendo as carreiras anteriores, tá? A cada carreira tá diminuindo um bloquinho. Então, eu vou fazer aqui os seis e já volto. Fiz os seis bloquinhos, vou trabalhar quatro pontos altos. Esse é o primeiro, no intervalo faz dois pontos altos e no ponto alto, um ponto alto. Formei um grupo de quatro pontos altos. Vou fazer duas correntes, pula dois, no próximo faz um ponto alto, formei um bloquinho. Agora, eu faço sete pontos altos. Então, ó, aqui eu tenho o primeiro, no ponto à frente faço o meu segundo, no próximo faço o meu terceiro, no próximo faço o meu quarto. Agora, aqui nesse intervalo de cinco correntes, eu vou fazer mais três pontos altos. O meu quinto, o meu sexto e o meu sétimo ponto alto, ok? Dessa forma. Trabalho três correntes, laça, venho aqui nesse ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Faz três correntes. Agora, eu vou repetir mais uma vez. Então, aqui, ó, vou fazer os sete pontos altos. Venho aqui nesse grupinho aqui, venho aqui nesse intervalo de cinco correntes, aqui próximo desses pontos altos. E vou trabalhar três pontos altos. Feito aqui os três pontos altos, agora é só continuar fazendo ponto alto para cada de base até formar sete. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, ok? Então, pessoal, tudo vai ser repetição, ó. Aqui sempre vai ser o meinho, aqui a gente vai começar a formar outro desenho desse e aqui desse lado também. Então, vai ser três desenhos, mas é o mesmo padrão. Então, ó, aqui eu fiz, ó, o bloquinho, o bloquinho, sete pontos altos, sete pontos altos. Agora, eu tenho o bloquinho, vou fazer o bloquinho, depois eu tenho quatro pontos altos, faz os quatro pontos altos. E depois eu tenho seis bloquinhos finais, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui a sexta carreira e venho pra gente dar início à sétima volta. Então, assim ficou, ó. Agora, a volta de número sete, a gente já fez cinco correntes, vira o trabalho. E aqui eu vou fazer cinco bloquinhos. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, formei o primeiro bloquinho. Faz duas correntes e vou repetir até formar cinco bloquinhos. Feito os cinco bloquinhos, trabalho dez pontos altos. Esse é o primeiro, no intervalo, faz dois pontos altos. Aqui nesses quatro, você faz quatro pontos altos, um para cada de base. No intervalo, faz mais dois pontos altos. E no ponto alto, um ponto alto. Formei dez pontos altos. Então, ó, vocês vão reparar que a gente tá repetindo aqui, ó. Tá vendo? Aí, agora aqui, depois, na próxima volta, a gente vai ter esse aqui, o bloquinho e mais sete pontos altos. Na próxima, vai ser esse. Vou trabalhar aqui e desse lado. Entendeu? Mas eu vou ensinar cada carreira, ok? Então, fiz aqui sete pontos... Fiz aqui os dez pontos altos. Eu vou fazer duas correntes e fazer um bloquinho. Pulo dois, faz um bloquinho, um ponto alto. Vou fazer sete pontos altos. Esse já conta com o primeiro. Um ponto à frente, faz um ponto alto. No próximo, faz o meu terceiro. No próximo, faz o meu quarto ponto alto. E aqui no intervalo, eu vou fazer três pontos altos. O meu quinto, o meu sexto e o meu sétimo. Tá bom? Faz duas correntes. Agora, eu vou repetir, fazendo aqui, ó. Três pontos altos. No intervalo. Pra formar os sete pontos altos, tá? E o restante, eu vou fazer aqui. Então, aqui, eu já tenho três. Aqui no próximo ponto, eu faço o meu quarto. O meu quinto, no próximo. No próximo, faz o meu sexto. E o próximo ponto, o meu sétimo ponto alto. Dessa forma. Tá bom? Olha como é que ficou. Fechamos aqui o primeiro desenho. Agora, é só repetir. A gente já fez aqui os sete pontos altos. Trabalho um bloquinho. Dez pontos altos. E cinco bloquinhos finais. Vou estar encerrando a sétima volta. E já venho pra dar início à oitava carreira. Fiz aqui, então, ó. A minha sétima volta. A oitava, já dei início fazendo cinco correntes. Viro o trabalho. Aqui, eu vou trabalhar quatro bloquinhos. Então, vem no ponto alto. Faz um ponto alto. Formei o primeiro bloquinho. Duas correntes. Laça, vem no próximo. Faz o segundo bloquinho. Duas correntes. No próximo, faz um ponto alto. Formei o terceiro bloquinho. Duas correntes. No próximo, faz um ponto alto. Formei o quarto bloquinho. Ok? Agora, eu vou fazer sete pontos altos. Esse é o primeiro. No intervalo, eu vou fazer dois pontos altos. E vou seguir fazendo ponto alto para cada de base. Até formar sete. Fiz os sete pontos altos. Faz duas correntes. Pula dois. Faz um ponto alto. Formei um bloquinho. Faz sete pontos altos. Fiz os sete pontos altos. Faz duas correntes. Pula dois. Faz um ponto alto. Formei um bloquinho. Agora, eu vou fazer dez pontos altos. Então, chegando no intervalo, eu sempre faço dois pontos altos, tá? Um intervalo de duas correntes. E continuo até formar dez pontos altos. Então, agora, a gente já fechou aqui, ó. Chegamos no meio. Só começar a repetir. Não tem nenhuma dúvida, ó. Fez os dez pontos altos. Agora, pula dois. Faz um ponto alto. Vai formar um bloquinho. Depois, trabalha sete pontos altos. Um bloquinho. Sete pontos altos. E quatro bloquinhos finais. Tá ok? Assim, vamos encerrar a oitava volta. E eu já venho dando início à nossa nona carreira. Fiz aqui, então, ó. O padrão que eu orientei. Agora, eu já dei início fazendo cinco correntes. Vou fazer três bloquinhos. Então, aqui, eu já tenho o primeiro. Duas correntes. Trabalho o segundo. Duas correntes. E vou fazer o terceiro bloquinho. Fez os três bloquinhos. Trabalho sete pontos altos. No intervalo, faz dois. E vou seguir até fazer sete, tá? Então, pessoal, se você ainda não deixou o seu like aí embaixo, já deixa. Aproveita pra se inscrever no canal, que estamos crescendo cada vez mais. Se você ainda não faz parte, é só clicar aí no botão de se inscreva, ok? Envia para um amigo, pra ajudar na divulgação. E deixa um comentário aí, dizendo que você está achando essa linda peça. Então, eu compratei os sete pontos altos. Vou fazer três correntes. Vou laçar, vou vir aqui nesse intervalo de duas correntes e vou prender um ponto alto. Faz três correntes. Laça, pula aqui os três primeiros, a partir do quarto. Vou fazer aqui os sete pontos altos. Fiz os sete pontos altos, trabalho duas correntes, pula dois pontos, no próximo faz um ponto alto. Formei um bloquinho. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos. Esse é o primeiro. No ponto à frente, faço o segundo. No próximo, faço o terceiro. E no próximo, faço o meu quarto ponto alto. Duas correntes e vou voltar a repetir. Pula dois e faz um ponto alto. Ok? Bem facinho de fazer. Então, agora a gente terminou nos desenhos. Fechou com quatro pontos altos, igual a gente começou. E aqui a gente tá dando forma a um, ó. Aqui é aquela carreira que tem os três correntes, um ponto alto e três correntes. A próxima vai ser a corrente que... A próxima vai ser... Onde vamos ter cinco correntinhas, prender um ponto baixo, tá bom? Desse lado também. E aqui no meio a gente já encerrou esse desenho. Então, agora é repetir, ó. Fiz aqui o bloquinho. Agora eu trabalho sete pontos altos. Três correntes. Faz um ponto alto aqui no meio. Três correntes. Sete pontos altos. E três bloquinhos finais. Ok? Assim estaremos encerrando a nona volta. Então, é bem fácil de fazer. Eu vou completar aqui a minha pra adiantar e não ficar muito longo o vídeo. E eu venho pra gente dar início a décima carreira. Fiz aqui o padrão que oriantei, ó. Agora paramos na décima carreira. Fiz as cinco correntinhas. Vou fazer dois bloquinhos. Então, já tenho o primeiro. E o segundo. Vou fazer sete pontos altos. Faz cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vim aqui nesse ponto alto, ó. E vou fechar um ponto baixo. Faz cinco correntes. Vim aqui nesses pontos altos. Pulo os três primeiros. A partir do quarto, eu vou fazer sete pontos altos. Sete pontos altos. Faz duas correntes. Pula dois. Faz um ponto alto. E vou repetir esse padrão. Aqui a gente chegou no meio, ó. Nesse bloquinho. Agora a gente faz sete pontos altos. Cinco correntes. Prende ponto baixo. E assim por diante, tá? Só você olhar aqui no seu trabalho. Então, eu vou fazer aqui a décima volta e venho pra gente dar início da décima primeira carreira. Completei aqui a décima volta. Agora a décima primeira, vou fazer aqui as cinco correntes. Virar o trabalho. Agora eu vou fazer três bloquinhos. Vou começar a aumentar mais um bloquinho agora por vez, tá? Não vamos mais diminuir. Agora a gente vai aumentar. Então, eu fiz aqui, ó. Meu segundo. Duas correntes. Pula dois. Faz um ponto alto. Formei o terceiro bloquinho. Vou fazer sete pontos altos. No intervalo, eu vou fazer três. Meu quinto, meu sexto e meu sétimo. Três correntes. Laça, vem no ponto baixo e faz um ponto alto. Três correntes e repito. No intervalo, lá próximo dos pontos altos, eu vou fazer três. E vou fazer ponto alto para a casa de base. Então, eu fiz sete pontos altos, tá? Vou fazer duas correntes. Pular dois. No próximo, fazer um ponto alto. Formei um bloquinho. Duas correntes. Pula dois. Faz um ponto alto. Formei o segundo bloquinho. Duas correntes. Pula dois. Faz um ponto alto. Formei o terceiro bloquinho e chegamos no meio do nosso trabalho, ó. Aqui é o meio. Então, agora a gente vai repetir. Sete pontos altos. Três correntes. Um ponto alto. Três correntes. E repito até o final. Então, faremos aqui, ó. Ficou assim a décima segunda carreira. Subi aqui, ó. Cinco correntes. Vou fazer quatro bloquinhos. Então, esse é o primeiro. O segundo. O terceiro. E o meu quarto bloquinho. Faz sete pontos altos. Vem no ponto à frente, faz o meu segundo e vou completar aqui até formar sete. Então, aqui já tenho quatro. O meu quinto, o meu sexto e o meu sétimo eu vou pôr aqui nesse intervalo. Duas correntes. E vou repetir. Aqui eu faço três pontos altos no intervalo. E mais quatro pontos altos aqui nesses pontos altos. Assim. Agora, eu vou fazer cinco bloquinhos. Faz duas correntes, pula dois, faz um ponto alto. Formei o primeiro. Duas correntes, pula dois, faz um ponto alto. Formei o segundo. O terceiro. O terceiro. O terceiro. E o meu quinto bloquinho. Agora, é só repetirmos, tá bom? Chegamos no meio. Agora, é só fazer sete pontos altos, duas correntes, sete pontos altos e os quatro bloquinhos finais. Completei aqui, ó. Agora, eu fiz cinco correntes. Viro o meu trabalho. Vou trabalhar cinco bloquinhos. Fiz os cinco bloquinhos. Fiz os cinco bloquinhos. Trabalho dez pontos altos. Já tenho o meu segundo. No ponto à frente, faço o meu terceiro. No ponto à frente, faço o meu quarto. No ponto à frente, aqui no intervalo, vou fazer dois pontos altos e vou seguir até completar dez. Fiz os dez pontos altos, trabalho sete bloquinhos separados de duas correntes, pulando dois pontos de base. Fiz aqui os sete bloquinhos, agora trabalho dez pontos altos e os cinco bloquinhos finais. Assim, vou estar encerrando a décima terceira carreira. Aqui, encerramos a décima terceira volta. A décima quarta, já fiz cinco correntes. Vou fazer aqui um total de seis bloquinhos separados de duas correntes, pulando dois pontos de base. Fiz os seis bloquinhos, trabalho quatro pontos altos. Então, aqui já encerramos mais um desenho, tá bom? Aqui, depois a gente vai fazer quatro pontos altos também e vamos encerrar aqui, ó. Então, vai ficar três, tá vendo? Bem certinho. Então, fiz aqui os quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer nove bloquinhos e vou repetir esse padrão. Depois dos nove bloquinhos, é só fazer lá os quatro pontos altos, igual eu acabei de falar. E os seis bloquinhos finais, ok? Então, assim está ficando, ó, bem bonito, bem certinho. Fiz aqui as cinco correntes, vou virar o meu trabalho. E vou trabalhar cinco bloquinhos. Então, agora, mais uma vez, a gente vai começar a diminuir os bloquinhos, tá? Feito os cinco bloquinhos, trabalho dez pontos altos. Então, no intervalo, eu vou fazer dois pontos altos e vou seguir até completar dez. Fiz dez pontos altos, trabalho sete bloquinhos, separados de duas correntes, pulando dois pontos de base. Então, chegando lá, feito os sete bloquinhos, é só você fazer dez pontos altos de novo e os cinco bloquinhos finais. Paramos aqui, então, na décima sexta volta, onde eu já fiz aqui as minhas cinco correntes. Vou fazer quatro bloquinhos. Feito os quatro bloquinhos, faço sete pontos altos. Duas correntes, pula dois, faz um bloquinho. Faz sete pontos altos. Agora, eu vou trabalhar cinco bloquinhos. Aí, eu já vou estar chegando no meio. Aqui, a gente vai começar a fazer outro desenho desse, ó. Tá bom? E aqui também. No meio, a gente vai só fazer bloquinhos. Então, ó, vou fazer os cinco bloquinhos, os sete pontos altos, o bloquinho, sete pontos altos e o restante, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a décima sexta e já vem. Fiz aqui, então, ó, o padrão que orientei, finalizei a décima sexta volta. A décima sétima, vamos continuar subindo aqui as cinco correntes. Viro o trabalho. Vou fazer aqui três bloquinhos. Eu tenho o primeiro. O segundo. E o terceiro bloquinho. Ok? Faz sete pontos altos. Três correntinhas. Laço, venho no intervalo de duas correntes e prendo ponto alto. Três correntes. E vou fazer sete pontos altos. Fiz os sete pontos altos, trabalho três bloquinhos. E vou repetir, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, o finalzinho. Continuando aqui, ó, três. Vou fazer aqui os sete pontos altos. Três correntes, um ponto alto. Três correntes, sete pontos altos. E três bloquinhos finais. Fiz aqui, então, ó, o padrão que orientei. Olha como é que vai ficando o nosso trabalho. Então, pessoal, eu parei na décima sétima volta, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, pra ele não ficar muito longo e cansativo. Mas, ó, já já estou postando a parte dois, tá? É a continuação do nosso desenho. Vai ter aqui, ó, a gente tá completando aqui mais esse. Depois vai ter mais dois lá no final, aqui na parte do meio, ok? Então, ó, se não esquecer de se inscrever no canal, pra você não perder. Já ativa a notificação. Até vocês fazerem essa parte aqui, eu já soltei a parte dois aí no canal. Fica de olho e depois vai ter também o bico de acabamento, tá bom? Então, ó, eu te espero no próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus, tchau!